Deus entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus Ninguém consegue lhe deter enquanto Ele quer agir O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir Pra mostrar a grande autoridade das suas mãos Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinais Você crê? Ele mata, ele fere e também faz viver Ele pede um derrotado, humilhado, fracassado e faz um vencedor Ele mata, perdeu e eu rosso na cor e o conhecedor He b니다, graça e transformations He bicle sé Ele mata a todos com a paz do Senhor Jesus, amém Estou de veras alegre por estar aqui nesta noite Neste santo lugar Eu acho que pela terceira vez, né? Louvado seja o nome santo do Senhor Quero em primeiro lugar louvar a Ele Por Ele ter nos trazido até aqui Ao pastor da igreja E as coordenadoras da União Feminina Amém? A Josiane Que entrou em contato conosco Juntamente com a sua companheira E eu quero dizer que Me sinto à vontade para entregar tudo Amém? Agora também não sei se é o que você quer ouvir Louvado seja o nome santo do Senhor Aleluia Bendito e exaltado é o nome de Jesus Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo Do irmão Jairinho Ele é o Bozó, sabe? Mas a gente tem que chamar Jairinho na igreja E eu louvo a Deus pela vida dele Ele é taxista E o interessante é que em tudo Deus tem um propósito Eu viajava com outro taxista E depois nós trocamos Só que o irmão Jairinho estava afastado E um dia eu estava pregando ali em São Miguel Numa festa de percussão Da percussão de lá das irmãs E ele voltou para Jesus Deus já tem feito coisas grandes Na vida dele Louva a Deus pela vida da cantora Vera Lúcia Que tem me acompanhado Onde a gente vai e dá para levar A gente leva Que a Vera Lúcia é a resposta Da minha oração Ela é a esposa do meu irmão E quando não tinha mais jeito Jesus pegou meu irmão Salvou, libertou, transformou E deu esta linda esposa Tem a minha filha na fé Leila, Priscila Deus tem levantado Para cuidar de mim Amém? Deus me deu muitos filhos Louvado seja Deus Sem perca de tempo Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No Evangelho de Cristo Segundo escreveu Lucas Trago a saudação do pastor Josias Estou aqui com a benção de Deus E a dele Amém, irmãos? Louvado seja Deus O Senhor bradou No meu coração esta palavra Amém, irmãos? Na verdade nós precisamos ouvir Esta palavra Evangelho de Cristo Segundo escreveu Lucas Capítulo 12 Versículo 13 14 E o 15 Que diz assim Os irmãos e as irmãs encontraram Diz assim A poderosa palavra do Senhor E disse-lhe Um da multidão Mestre Dizem o meu irmão Que reparta comigo a herança Mas ele lhe disse Homem Quem me impôs a mim Por juízo O repartidor entre vós E disse-lhes Acautelaivos E guardaivos E guardaivos da avareza Porque a vida de qualquer Não consiste Na abundância Do que possui Quem diz amém Por esta palavra Sente dando glória a Deus E aleluia Louvado e engrandecido É o nome de Jesus Que vive e que reina Para todos sempre Antes de ministrar a palavra Eu quero falar do homem Nós sabemos que o homem Tem sentimentos Tem pensamentos Tem valores Tem decisões Escolhas Louvado seja o nome santo Do Senhor E na verdade Todos esses sentimentos Eles são atraídos Por aquilo que nós Julgamos mais importante Aquilo Que for mais importante Para nós É o que vai estar No nosso coração Louvado e engrandecido Seja o nome santo do Senhor A Bíblia diz Lá no Evangelho de Cristo Segundo escreveu Lucas Capítulo 12 Versículo 34 Onde tiver o vosso tesouro Está o vosso coração Aleluia Louvado e engrandecido Seja o nome santo do Senhor Amados e queridos irmãos Esse contexto que nós lemos Aqui nessa noite Esse episódio narrado O mesmo nos revela A parábola do rico Conforme está nos versículos 13 14 e 15 O mesmo Nos ensina que Jesus Ele não estava Desmaziadamente Preocupado com os interesses Materiais do homem Eu disse Desmaziadamente O Senhor não estava Preocupado Com os interesses Materiais Dos seus ouvintes O interessante É que o Senhor Jesus Ele Quando ele Ele sempre atraia A multidão E se onde ele passava Algumas pessoas Ouviam Falar De Jesus E nós entendemos Com esta palavra Revelada Aqui nessa noite Que o Senhor Jesus Estava consciente Que é a vida De alguém Pouco tem Com abundância Dos seus bens Então com base Nesse texto sagrado Eu quero fazer a exposição De um tema Nessa noite Em que consiste A tua Herança Em que consiste A minha Herança Em que consiste A herança Do pastor Da igreja Em que consiste A herança Dos obreros Que estão aqui Na minha retaguarda Em que consiste A herança Da igreja Do Senhor Que está aqui Nesta noite Tem alguém Que não é crente Aqui Faça assim Tem alguém Que não é crente Todo mundo é crente Aqui Aleluia Em que consiste A tua Herança Louvado E engrandecido Seja o nome Santo Do Senhor Nós sabemos Amados e queridos Irmãos Que na Ideologia Da eternidade O valor De uma vida Não consiste Naquilo Que alguém Tem Mas é naquilo Que alguém É Para Deus Quem sou eu Para Deus Quem são os irmãos Que estão Na minha retaguarda Para Deus Quem é você Que está aqui Nesta noite Para Deus Louvado Engrandecido Seja o nome Santo Do Senhor Amados e queridos Irmãos Estamos diante De um teste Bastante conhecido O que me chama A atenção É que Jesus Ele sempre usava Parábolas Para chegar a um denominador Comum Sempre que ele queria Dar uma lição De vida Para alguém Ele se utilizava De parábolas Para chegar Até o seu Denominador Comum Seu objetivo Louvado Engrandecido Seja o nome Santo do Senhor E a Bíblia diz Que um no meio Da multidão Chamou o Senhor Jesus Eu acredito Que estava havendo Um conflito Familiar Acerca de algo Que estava Para ser repartido E segundo A palavra de Deus Diz que quando O Senhor Ouvira Aquela situação O Senhor Propôs Uma parábola Para aquele homem Na verdade Eu entendo Que Jesus Ele queria Falar para aquele homem Que o interesse dele Daquele momento Naquela situação Não era com nada Material Mas Jesus Estava ali Naquele dia Naquele momento Para que aquele povo Entendesse Que o maior Propósito de Jesus Era cuidar De vidas Louvado Engrandecido Seja o nome Santo Do Senhor Que vive Que reina Para todo Sempre E a Bíblia Diz que o Senhor Propôs uma parábola Para que aquele homem Estampado Estampado na figura De muitos Nós sabemos Que nos últimos dias O materialismo Ele tem querido Acabar com o Evangelho Mas eu quero dizer Nesta noite Que ainda Há um povo Nesta noite Que é Que é Que é Como herdeiro Dos céus Eu trouxe Essa mensagem Eu quero trazer Para você Lembrar um pouquinho Do céu Aleluia Louvado Engrandecido Seja o nome Santo Do Senhor Que vive Que reina E quando aquele homem Disse Os meus frutos O interessante Irmãos É que nós sabemos Que em tudo Que acontece Em nossas vidas Há uma participação De Deus Louvado Engrandecido Seja o nome Santo Do Senhor Em tudo Que ocorre Na nossa vida E o que mais Me chama a atenção É que Jesus não está Preocupado Em quem não Crer nele Ele não está Nem aí Sabe por quê? Porque ele é Deus Bendito e exaltado É o nome De Jesus Que vive Que reina Para todos Sempre E aquele homem Disse Os meus Frutos O primeiro Pré-requisito De possessão Pessoal O interessante Irmãos É que eu aprendo Aqui com a palavra De Deus Que quando Deus Abençoa muito alguém Muitas das vezes Nós vamos generalizar Mas as vezes A abundância De bênçãos As vezes Quer tornar o homem Dependido demais Mas eu quero trazer Aqui nesta noite Uma palavra Sólida Genuína Pura Para o meu coração E para o teu coração Aleluia Eu quero dizer Para você Nesta noite Que não tem Autossuficiência Com Deus O interessante É que Jesus Sempre tem Resposta Para tudo A Bíblia diz Lá em Romanos Capítulo 5 Versículo 45 Que o Senhor Olha Muitas das vezes Quando alguém É abençoado demais Se sente até mais amado Por Deus Eu já ouvi pessoas Dizer Ah eu mereço Eu tenho Porque mereço Eu sou abençoado Porque mereço Eu sou assim Porque eu mereço E enche o peito E enche o peito De orgulho Mas eu quero dizer Algo aqui Você não merece Nada Jesus lhe deu Porque você Porque ele é bom Você não merece Olha irmãos Nós temos convivido Pregado em muitos lugares E temos observado No nosso dia a dia Que tem gente Que não vale uma pipoca Mas é abençoado Sabe por que é abençoado? Porque Jesus é bom Eu vim aqui Nesta noite Falar do céu Eu não vim aqui Falar das coisas daqui Eu vim falar do alto Nesta noite O interessante Eu quero dizer Uma boa notícia Para você aqui Você está pensando Que a bênção de Deus É só para mim Para você? É não? A bênção de Deus É para todos É para o ruim É para o bom É para o ateu É para o macumbeiro A bênção As coisas materiais Agora o céu Não é para todos O interessante É que eu posso pregar isso Provar isso para você A Bíblia diz Lá em Mateus Capítulo 5 Versículo 45 Que a chuva Vem para o justo E para o injusto Eu quero dizer algo Para você aqui Nesta noite Não se preocupe Com as coisas daqui Porque Deus Vai preparar Tudo aquilo Que você precisa Mas você precisa Nesta noite Entrar em um relacionamento Novo com Deus Deus quer santidade Deus quer santidade No altar Deus quer santidade Na igreja Deus quer santidade Na senhora Deus quer santidade O interessante O interessante é que a Bíblia diz Que é o Senhor Que se acautelaivos De toda avareza A palavra avareza No original Significa Pleonexia Que significa Desejo Excessivo De possuir Mais Não estou preocupado Com o resultado Daqui Não Vem Deixe eu pregar O Espírito Santo De Deus De Deus Está triste Deus vai chamar A igreja Na face Da terra A responsabilidade E eu quero dizer Que a pleonexia Nada tem a ver Com o provimento De Deus Para a sua vida Na verdade A igreja Não quer estar Como o apóstolo São Paulo Diz Tendo o que comer E o que vestir Com isso Esteja contente Não Ele quer A igreja Nos últimos dias Ela quer Arcariar tesouros Ela quer Juntar dinheiro Ela quer Juntar tesouros Para si mesma Mas há uma Responsabilidade Da igreja Para com Nosso Deus E nos últimos dias Vai ser cobrado Viu Deus vai Cobrar Intercedam por mim Irmãos Glória a Deus Abra a mão Para Deus Segue Contar Deus Salve Glória a Deus